Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Eu noto quanto te vejo Nosso primeiro beijo Consagrou nossa união Como é que eu posso te amar? Se não tem chance Minha vida é um rumo Se não tem explicação Como é que eu posso te amar? Se não tem chance Minha vida é um rumo Se não tem explicação Minha vida é um rumo 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 Obrigado.